Galera, esse aqui é o décimo festival de fotografia Hércules Florence A gente tá dando sangue aqui pra fazer desse festival o melhor festival que a gente tem dos últimos, quer dizer, dos últimos dias agora da nossa vida Não, vamos lá! Fico com muita vontade de convidar todo mundo pra vir participar do festival Hércules Florence que tá na sua décima edição Esse ano a gente tem o tema do festival que é a febre a febre fotográfica, a febre criativa a febre que tá tomando conta aqui de Campinas A gente vai ter dois eixos curatoriais que é o imagem mágica e o fotografia de rua O eixo curatorial fotografia de rua traz uma discussão pra questão da imagem fotográfica que tá localizada no espaço urbano no espaço de convivência da cidade de Campinas quer tentar, busca trabalhar a ideia de registros urbanos e da sua transformação em arte através do que tem de nervoso, do que tem de pulsante a cidade O eixo imagem mágica ele gira em torno de experimentos com a câmera obscura são feitos por diversos artistas e fotógrafos do Brasil Por isso a gente tá tão ligado à ideia do Hércules Florence dele ter vivido aqui nesse lugar tempos atrás da história toda recuperar essa ideia que hoje a gente entende que faz parte do contexto da imagem no século 21 que é esse estado febril no qual se encontram as imagens produzidas pelas pessoas ou então que a gente constrói a partir desse sujeito comum urbano que tá na rua e que a gente gostaria que viesse aqui pra estação pra conferir outros estados de apresentação da sua figura da sua persona nas paredes, nas exposições, nas interações que vão acontecer com workshops, caminhadas e demais eventos Isso é uma característica desse eixo temático também trabalhar com esses diversos tempos da história da arte e da fotografia com técnicas precárias e também a gente inclui o digital e tudo assim sempre com um viés muito participativo e educativo e pedagógico pra fazer as pessoas entenderem um pouco mais sobre o que significa como que se dá a formação da luz o que significa hoje a gente tirar uma fotografia com um tubinho de filme porque que a gente hoje no meio de tantas imagens digitais e essa facilidade de tirar fotos com o celular a gente volta pra um processo que leva muito mais tempo que a gente precisa analisar mais a luz então assim, essas são algumas questões levantadas pelo eixo curatorial da imagem mágica Começa na universidade com um fórum de dois dias nos quais a gente vai discutir várias circunstâncias da construção, da captação, da produção da imagem fotográfica e depois da universidade a gente vem aqui pra cidade, pro centro antigo de Campinas pras outras atividades múltiplas que vão acontecer esse trajeto construído que é aproximar a universidade das coisas que acontecem na cidade de Campinas e vice-versa e vai ser um festival lindo com pessoas maravilhosas um festival que está trazendo um carinho uma fotografia mais legal uma fotografia efetiva fazendo a gente pensar um pouco sobre o que a gente está fazendo aqui com a nossa fotografia com um monte de gente bacana com um monte de amigo com um monte de fotógrafo legal com um monte de ação bacana e você está convidado a fazer parte dessa febre criativa e aí